Hoje eu tenho a missão de contar o meu testemunho pra vocês, eu acredito que alguns de vocês já conheçam o meu testemunho, mas hoje, tá bem, tá bem, tá bem, glória a Deus, glória Deus, eu sempre vou pra cantar, e hoje eu tive a surpresa de que eu iria falar também hoje, e eu disse, eis-me aqui Jesus, se é pra eu falar hoje é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir de ti, tem pessoas que precisam ouvir o que o Senhor fez na minha história, na minha vida, e eu queria que você abrisse em Mateus 6,33, acho que todo mundo conhece esse versículo, pode sentar gente, relaxa aí, senta, desculpa não ter mandado antes, que eu mandei vocês pular e depois eu falei, nem que senta, aleluia, glória a Deus, deixa beber água enquanto vocês vão procurando, quem achou diga amém, quem não achou diga, eis-me aqui, ninguém, ninguém quer fazer vergonha assim, glória a Deus, podem ler porque minha versão tá diferente, então, pra gente não desencontrar, eu quero que vocês leiam, Mateus 6,33, vai, eita, tá diferente, tá diferente, deixa eu ler isso aqui, portanto ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e assim mais coisas vos serão acrescentadas, hoje, eu só estou aqui, eu não vou demorar muito, porque eu não sou, acho que muito boa pra falar, quer dizer, eu sou assim, Deus me capacita, na verdade eu não sou boa, mas quem está dentro de mim é maravilhoso, hoje eu quero falar com vocês sobre sonhos, e por Deus me acompanhou muito na minha jornada, até chegar aqui, esse versículo fez parte de tudo, porque toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava, é o teu reino que eu preciso buscar, Jesus, é o teu reino, é a tua vontade, e a minha prioridade é o teu reino, muitas vezes a gente fala sobre buscar o primeiro reino de Deus, a gente acha que é estar 24 horas dentro da igreja, mas buscar o primeiro reino de Deus é, você está onde? Em qualquer lugar, na rua, na faculdade, na escola, em qualquer lugar que você esteja, mas você esteja sempre com Deus, isso eu aprendi desde pequena, desde pequena eu cresci na igreja, eu fui batizada na igreja e nunca me desviei dos caminhos do Senhor, glória a Deus por isso, e eu já pensei em desistir milhões de vezes, por achar que tudo na minha vida era muito difícil, provavelmente eu vou chorar muito aqui, então por favor, não tirem foto, tá brincando, e Deus me ensinou, filha, me busque em primeiro lugar, e as demais coisas eu vou acrescentar sobre a sua vida, então aonde eu ia, eu ia pro colégio, eu falava com Deus, no caminho do colégio eu falava com Deus, voltando do colégio eu falava com Deus, alguém, ou alguma coisa acontecia comigo, eu falava com Deus, minha mãe tem cinco filhos, e eu faço parte, né, dez e cinco, Mateus, Caleb, Pedro, Lucas, Davi, Abraão e Sara, Beatriz, a Bíblia inteira, né gente, tu tá dentro do nome, vamos pular essa parte, obrigada mãe, eu amo o meu nome, eu amo o meu nome, obrigada, e com muita dificuldade minha mãe me criou, mas ela nunca desistiu, meu pai me abandonou quando eu tinha cinco, né mãe, não lembro, eu tinha cinco anos, então, cinco anos, né, e desde então, a minha mãe faz parte do meu testemunho, por isso que eu tô contando, seria bom ela contar, mas ela não vai vir aqui, então, eu conto, minha mãe criou a gente desde sempre, ela não desistiu de nós, e antes de eu contar tudo que eu tenho pra contar aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida dela, por ela não ter desistido, por ela ter lutado até o fim, eu te amo, eu falei que eu ia chorar, eu morava num lugar muito simples, no Rio de Janeiro, chamado Nova Iguaçu, algum conhece Nova Iguaçu? Meu Deus, Nova Iguaçu inteiro aqui, mãe! Uhul, Nova Iguaçu! É, e lá eu cresci, meu bairro bem humilde, e aonde eu morava, gente, era a minha casa e mato, só tinha mato em volta, às vezes passava um cavalo, eu, oi cavalo, tudo bom? Tinha até porco, gente, sério, glória a Deus, mas eu conversava com os animais, era muito legal, tinha sapo, às vezes a casa enchia, e daí a gente via até cobra, nadando assim, é, gente, foi difícil, eu tô contando, brincando, mas a realidade foi difícil, mas eu aprendi algo com Deus, agradeça no pouco, e no muito Ele te colocará, isso eu aprendi com Deus, e às vezes eu nem reclamava, eu ria, às vezes eu passava vendo o rato, e olha o rato, gente, que legal, mentira, eu morria de medo, mas, então, vou continuando, eu tenho, eu tinha um lugar nessa casa, essa casa é muito especial pra mim, é, independente de onde ela fique localizada, eu sempre falei muito com Deus, num lugar chamado Laje, eu, todo dia, todos os dias, todos os dias, eu subia naquela Laje, e conversava com Deus, era assim, certo, às vezes minha mãe chegava no serviço que ela trabalhava de doméstica, né mãe? Daí, Sara, onde tá a Sara? Aí, meus irmãos, a Sara tá lá em cima, falando com Deus, que eles já sabiam que era o meu horário certo de falar com Deus, quando eu tava triste, eu ia, quando eu tava feliz, eu ia, quando tudo tava dando certo, eu ia, quando tudo tava dando errado, eu ia também, a minha vida era falar com Jesus, eu ia pra escola falando com Jesus, na escola eu era chamada a cantora gospel da escola, e meus amigos já profetizavam que eu seria a cantora gospel, gente, Glória a Deus, profetiza na vida dos seus amigos da escola, galera, profetiza, e, às vezes a gente não tinha nada pra comer dentro de casa, sabe? Às vezes minha mãe ia pro trabalho e eu falava, mãe, pela morte de Deus, traz pão, pela morte de Deus, todo mundo com fome aqui, e daí minha mãe voltava cansada, né, que ela pegava, sei lá quantas conduções pra ir trabalhar, pra dar o melhor pra gente, e, esse foi o início da minha história, na verdade tem mais, né, quando eu cresci, comecei a cantar quando eu tinha 5 anos de idade, e desde então eu não parei mais, o meu primeiro encontro com Jesus, hoje eu tei entrevista, e eu lembro que meu primeiro encontro com Jesus foi quando eu me entrei, minha mãe foi pra escola bíblica, né, da igreja, e eu falei, não mãe, hoje eu vou ficar em casa, e ficou só eu sozinha, em casa, daí eu era aquele tipo de pessoa que falava, Senhor, eu era criança, né, tinha uns 8, 10 anos de idade, e falava, Senhor, se o Senhor estiver aqui, apareça, ó, louca, né, falei, meu Deus, enfim, eu era criança, amém, Deus me perdoou, e, eu orei com Deus, depois eu desci as escadas, liguei o som, que nem no YouTube eu tinha, gente, vocês viram que a dificuldade era tensa, eu ligava o som, colocava na rádio, e, eu falei assim, Senhor, se tocar essa música, é porque o Senhor está aqui, e eu falei, eu nem lembro qual foi a música, eu falei uma música aleatória, sabe, daí eu liguei o som, e tava tocando aquela música, Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, e acreditar em Ti, Mas, às vezes, sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Daí, naquele momento, eu só chorei, Senhor, Jesus me perdoou, porque Jesus não fala o que você quer ouvir, Ele fala o que você precisa ouvir, e, naquele momento, Ele precisava me falar que eu era como uma criança, que eu não podia deixar que as vontades que me fizessem crescer me afastassem dele, Naquele momento, foi o meu primeiro encontro com Deus, aí minha mãe chegou em casa, eu chorando muito, O que que foi, menina? Eu falei, Mãe, eu tive o meu encontro com Deus, foi com 10, 9 anos, 8 anos, eu não lembro muito bem, e, eu falava com Deus na live, voltando, comecei a conversar com Deus na live, nessa mesma casa, e eu subia todos os dias, e contava todos os meus sonhos pra Deus, Pensa numa menina que contava todos os sonhos, eu subia a monte, contava os meus sonhos, eu ia pros lugares, eu contava dos meus sonhos, até que, então, eu participei de um concurso, e, nem em segundo lugar eu fiquei, gente, que na maioria eu ficava em segundo lugar, mas, dessa vez, nem em segundo lugar eu fiquei, e daí eu olhei pra minha mãe e falei assim, Mãe, eu acho que eu vou desistir de ser cantora, não é o que Deus tem pra mim, é, eu vou tentar outras coisas, eu vou fazer outra coisa, e, eu subi um monte pra entregar isso ao Deus, eu falei, Jesus, aqui eu te devolvo, tudo que me deu, tudo que eu acho que era pra mim, mas não é, eu percebi que não é, desci um monte, vi uma igreja bem pequena, entrei dentro da igreja, falei assim, ah, vou, vou ir na consagração, e Deus levanta alguém lá do altar, e vem até mim e fala assim, Deus manda te dizer pra você, não desistir, porque a promessa que Ele te fez, ainda permanece de pé, eu juro que eu queria alguém gravando aquilo, toda a minha trajetória, até eu subir um monte pra descer, pra depois Deus falar comigo, porque foi sobrenatural, sobrenatural que eu vivi naquele dia, e desde então eu nunca mais parei, daí eu comecei a fazer vídeos na internet, bem caseiros mesmo, eu entrava dentro da cozinha, sentava, alguém chegou a ver algum desses vídeos? Ai, I love you, galera! e os vídeos começaram a viralizar muito, eu lembro que em uma semana, eu postei um vídeo, nessa época o Facebook era bombava, eu postei um vídeo, um milhão de visualizações, eu falei, o quê? daí eu lembro que até o cantor da música repostou, eu falei, mãe, fiquei com o rosa, e uma semana... só que dali, eu sentei, aí eu voltei, eu falei, Jesus, será que é agora que o Senhor vai começar a fazer... Jesus, se for pra eu ir, e me perder, permitas que eu não vá, essa foi a única palavra que eu disse, pra Deus, se for pra eu ir, e me perder, permitas que eu não vá. Daí eu lembro que eu tinha 20 mil seguidores, no Facebook, e gente, eu achava um máximo, 20 mil seguidores, sério. Daí eu falei, caramba, eu preciso começar a postar mais vídeos, daí as pessoas na escola, onde eu ia, era, não, Sarah, você precisa postar mais vídeos, daí chegava a gente em mim, na escola, chorando, canta pra mim, por favor, eu preciso te ouvir, por favor, prega pra mim, fala de Deus pra mim, e eu disse, eu olhei, eu falei, é muito maior, Deus, do que sentar e apenas gravar e fazer um vídeo, são almas que estão sendo alcançadas, e daí eu entendi o propósito que Deus tinha pra mim, almas. e eu era conhecida, já falei pra vocês como eu era conhecida a cantora da escola, né, eu cantava na escola, daí eu cantava na escola, até então eu não cantava, não saía do Rio de Janeiro pra cantar, mas eu cantava já nas igrejas regionais ali. daí eu cantei, fiz cover, mais cover, acho que eu fiz cover de todos os cantores do gospel, esses dias eu tava num evento gospel, né, falei, mãe, todo mundo que eu fiz cover tá aqui, e eu lá, sendo premiada, eu lá, não, premiada eu não fui, né, mas pelo menos eu tava lá no meio dele, ainda fui indicada pra premiação, gente, chique, eu, caramba, caralho, ontem eu tava fazendo cover de todo mundo, e olha eu aqui, do lado do meu lado, Cassiane, do outro lado, geral, falei, Deus, tu és fiel, e então, eu comecei a gravar vídeo, né, voltando, ao santo que eu me perco, gente, eu vou pro nosso dia, eu volto, comecei a gravar os vídeos, começaram a viralizar muito, 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 tipo, um milhão que eu achava muito, era 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, teve um vídeo que bateu 20 milhões, e eu falei, meu pai amado, aí daqui, uma rede de TV me viu, todo mundo acha que fui eu que mandei carta, pra eles irem contar a minha história, mas um dos, das pessoas que fazem o roteiro, né, da gravação, me viu no internet, e aí me chamou e falou assim, ah, eu sou daqui, da TV e tal, e eu queria saber como é a sua história, eu posso te ligar? e eu falei, tá bom, me liga aí, vamos falar a minha história pra tu, daí ele me ligou e eu contei toda a minha história, eu lembro que minha mãe tava, ah é, verdade, que eles ligaram primeiro pra minha mãe, daí minha mãe falou assim, ah não, é trote, desligou, na cara do chão, aí eu, não mãe, eu passei a ser um número, porque eu não tinha celular, gente, eu tô falando, daí é complicado, e daí minha mãe ligada pra minha mãe, minha mãe tipo, desligou, e aí eu falei, não mãe, era o pessoal da TV, é mãe, eles queriam contar a minha história, daí demorou duas semanas, duas semanas, eu falei, eles não vão ligar mais, eu liguei na cara deles, duvido que eles liguem de novo, ligaram de novo, pra saber qual era a minha história, daí, dessa vez eu atendi, e contei toda ela, daí eles falaram, ah, a gente se interessou, eu quero contar a sua história pra TV, daí eu subi na laje, olhei pra aquele lugar e falei assim, é sério que esse lugar aqui vai ficar famoso? O lugar que eu passei a minha vida, orando a Deus, o lugar que eu contei todos os sonhos que eu tinha pra Ele, o lugar que eu vinha chorar, o lugar que eu vinha sorrir, é nesse mesmo lugar que Deus vai me honrar, então, foi contada a minha história, milhões de pessoas viram, depois a gravadora me viu e falou assim, queremos te gravar, daí começou a luta das músicas, meu pai amado, gente, gravar um CD, um álbum não é fácil, era uma luta atrás da outra, eu falei, e a vitória chegou agora, sem luta mais, mal eu sabia que só tava começando, porque primeiro vai vir a luta, não se apavore, todo saudado precisa enfrentar a luta para obter a vitória, eu quero dizer que se hoje você está passando por alguma luta, seja em qualquer área da sua vida, eu queria dizer pra você que isso é só uma experiência que Deus está te permitindo passar, para que você conte vitória no final, e diga, foi Deus que fez na minha vida, eu quero dizer pra você que nada é impossível para Deus, eu quero dizer pra você, pra você nunca desacreditar dos planos que Ele tem pra você, ainda que olhem pra você e digam, isso é impossível, como tantas vezes falaram pra mim, ainda que olhem pra você e digam, você não pode, você não consegue, porque acredite, vai aparecer pessoas assim no seu caminho, e quando uma pessoa dessa chegar pra você, você olhe pra ela e diga, Deus te abençoe, porque isso vai ser o próprio Espírito Santo de Deus te testando, Ele te testa antes de chegar à vitória na sua vida, pra ver se realmente você está preparado para receber, e eu comecei a viver o sobrenatural de Deus, foi aquela loucura de procurar repertório no CD, daí eu, gente, eu ouvi, eu ouvi tantas músicas, que eu postei assim, gente, me mandem música, eu quero ouvir as músicas de vocês, uma rajada de música, nenhuma ainda era a que eu queria, daí eu sentei, orei, falei, Deus, não vou gravar, nada daquilo que eu não senti no meu coração, que for de ti, daí a primeira música que veio pra mim foi o Marvolão Sou Eu, daí eu ouvi, eu falei, meu Deus, foi até o pastor Lucas que me enviou, falei, meu Deus, que música é essa, eu preciso gravar isso, depois basta acreditar que eu já tinha como, e aí Deus foi fazendo, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e quando eu me vi no estúdio gravando, eu olhei pra meu CD e disse, isso aqui vai alcançar milhões de pessoas, milhões de corações serão impactados, e eu não dizia pra Deus, Deus, faça a minha música explodir, Jesus, faça a minha música ir além, eu não dizia isso, eu falava, Jesus, que esses louvores alcancem vidas, e transformem multidões, daí eu terminei de gravar, meu primeiro evento grande, foi em São Paulo, um evento chamado Don't Stop, e aí eu vi uma multidão, uma multidão de pessoas, eu, meu pai, o que eu vou fazer aqui? quando eu vi, as pessoas já estavam cantando a minha música, Deus já estava fazendo o sobrenatural na minha vida, mudei de casa, agora eu moro num apartamento, né gente, que Jesus, Ele é, quando eu falo que Deus é fiel, Ele é fiel, mas nunca me esquecendo de onde Ele me tirou, nunca me esquecendo, daquilo que Ele fez por mim, e hoje eu vim contar pra você, que só basta acreditar que sonhos Ele realiza, promessas Ele realiza, eu não sei se o seu sonho é fazer uma faculdade, eu não sei se o seu sonho é, ser alguém, ser alguma coisa, eu queria dizer que você já é alguém, eu queria dizer que, pra Deus, você é muito especial, e que Ele tem sonhos sobrenaturais sobre a sua vida, não desista do que Deus tem pra sua vida, não desista dos planos que Ele tem pra você, não desista das promessas que Ele tem pra você, e tudo isso que eu estou contando aqui, não é pra eu falar, nossa, eu consegui, isso que eu estou contando, é só pra testificar a fé de vocês, e dizer que, o mesmo Deus que faz a minha vida, faz na sua também, Ele é o mesmo, e eu nunca deixei de acreditar no que Deus tinha pra mim, nunca deixei de sonhar, nunca, nunca, renunciei gente, renunciei muitas coisas, renunciei o mundo, renunciei bebidas, renunciei tudo, renunciei tudo, 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 mas eu vivi o sobrenatural de Deus na minha vida, eu queria dizer pra você jovem, que sonha, que sonha, mas ainda não, tá, nos propósitos que Ele tem pra sua vida, entre nos propósitos que Ele tem pra você, entre, nos caminhos dEle, porque grandes coisas Ele fará, antes de eu finalizar aqui, eu queria chamar minha mãe também, é você, vem, ela fala muito melhor do que eu gente, isso é fato, vem mãe, só pra você finalizar, dizer, não é, eu vou cantar, mas antes falem, a paz do Senhor, igreja, quem é mãe aqui, levanta a mão, você é mais que vencedora em Cristo Jesus, seu filho é uma bênção, comece, você mãe, profetizar a bênção sobre a vida do seu filho, a Sarah quando nasceu, eu já profetizei, eu disse, o nome dela vai ser Beatriz, porque quando eu falava, eu imaginava estrela no céu assim, Beatriz, e eu falei, Senhor, ela nasceu pra brilhar, pro Senhor, tá gente, porque a gente aqui na terra é só canal, e ali eu fui profetizando sobre a vida de cada filho, o que eu queria que eles fossem, outra, não pense você que, nossa, a família é perfeita, a família da Sarah, dá pra falar um pastor hoje, eu sou cearense, tá gente, hoje, vocês sabem que eu sou a mãe, mas já fui muitas das vezes, até convidada a sair do altar, por quê? Falei, vou comprar uma peruca black, cacheada, quando chegar na igreja, tô de peruca, por quê? Sou branquinha, né, cabeçudinha, não tenho, não sei, eu sou a mãe, eu sei que eu sou a mãe, eu sei, mas até que eu prove isso, você é a mãe? sim, eu sou, e os meus filhos são assim também, altos, morenos, lindos, mas eu tava com o pastor, teve uma fase que dá curiosidade, o coleguinha chama, vamos ali, eu chegava com a mochila cansada, onde eu tive, cinco filhos e todo parto, não, a Sarah nunca deu trabalho, não, realmente, você nunca deu trabalho, é, e eu chegava do trabalho com a mochila nas costas, que eu já andava assim, quando eu cheguei em casa, eu falei, cadê seu irmão? Tava na pracinha, porque tinha uma festinha, e tinha um negócio lá de um pagode, eu só sei, que eu tirei força, da onde não tinha, porque eu pegava seis condições pra trabalhar, e eu falei, vem aqui, botei a mão no gogó dele aqui, e saí arrastando, aí as menininhas, porque tem as meninas, que eles paqueram, não pense você que é mãe, que o seu filho não paquera, ele paquera sim, peguei, vem aqui, mãe, as meninas vão me zoar, não, elas vão saber que se um dia, uma delas, foi minha senhora, elas vão saber que tem uma sogra, que não é brincadeira, botei a mão no gogó, saí arrastando, mãe, me larga, não precisa disso, não precisava que você saísse de casa, pra vir pra cá, se você vem, então precisa, vamos, botei o dedo na goela, mas pensa no dedo, meu dedo é pequenininho, mas nesse dia cresceu, porque eu queria saber se tinha bebido alguma coisa, graças a Deus, não tinha nada, foi, uma vez pra nunca mais, a nossa família precisa de controle, eu tive que ser pai e mãe, Sarah encontrou em Deus o pai, a presença paterna, ela nunca teve o pai, pai, eu ouvia muita pergunta assim, por que que ele me abandonou a gente? Ele não gostava da gente? É muito difícil ser criado sozinho, sem pai ou sem mãe, mas isso não impede que você vença, isso não impeça você que é jovem, de dizer, eu vou fazer uma faculdade, eu vou ser o que eu quiser ser, em nome de Jesus, eu levava meus filhos pra igreja, e na época, hoje, se um pastor disser assim, essa calça tá rasgada, não quero, você não culto com essa calça, isso vale pra culto de doutrina, porque eu não culto de doutrina, que a doutrina acontece, o jovem vai sair pela porta, bufando, com o líder dos jovens, coitado de líder de jovens, o pastor, os meus filhos, dobra o joelho pra orar, 40 minutos, tá, igreja, não é igual hoje não, dobra o joelho pra orar, eu sou assembleia, desculpa, a gente é tudo um povo só, o pastor falou hoje, viu, o pastor falou, e eu, glória a Deus, dobrava o joelho, eu tinha uma irmã que já dorme no Senhor, irmã Tereza, nunca vou esquecer dela, até Jesus voltar e encontrar ela no céu, porque eu vou morar no céu, quem vai morar no céu aqui? Não, quem vai morar no céu da glória, quem vai morar no céu aqui? Isso aí, faz barulho pro céu ouvir, porque o teu silêncio, incomoda, o inferno, gente, vocês tem que dar glória, vocês tem que dizer aleluia, bater palma, dá um, é, tá pensando que é fácil vencer o inimigo? e eu pegava os meus filhos, e eu dobrava o joelho, aí meu filho queria levantar, porque tem um negócio na hora da palavra, que é o bebedouro, e banheiro, eu não sei, aqui não, aqui eu tenho certeza que vocês sentem, vocês não levantam na hora da palavra, né pastor? Viu? Vocês estão felizes com o pastor de vocês, porque ele disse que vocês são obedientes, e aí meus filhos tinham esse negócio, a irmã dava um tapinha, mas não é um tapinha, o tapinha é o que eu estou falando, o tapinha doía, se eu não, ela queria ouvir a minha oração, sair da minha boca, não é, vamos orar, e eu, amém, a ela orava e eu, amém, dava um tapa nas costas de cada um dos meus filhos, da glória, da glória, teve um dia que o meu filho falou, mãe, por que que a gente não vai para uma outra igreja, que não precisa apanhar? Por que a senhora aceita apanhar na igreja? Esse tapinha foi a melhor coisa da terra, porque hoje, quando a luta se apresenta, a gente lembra do tapinha e começa a dar glória, 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 glória. O nosso Jesus, opera milagre ainda hoje, ele assina documento na tua vida, ele te dá a condição de casar numa igreja linda como essa, ele te dá a condição de você pagar a sua faculdade, isso quando ele não dá faculdade já, com 100% de bolsa, e você faz. A minha, a minha casa, eu morei numa casa, lembra da casa? Que a gente não tinha banheiro, e nem pia dentro da casa, e quando eu recebi a visita, eu tinha, Jesus, eu tinha que jogar uma pedra para o rato correr, para a visita entrar. Eu jogava a pedra, e o rato corria, e eu, agora pode entrar. Só que eu não avisaiva que era por causa do rato, que eu tinha, botava minhas plantas, ganhava xícara da patroa, eu ficava muito metida, porque eu amo xícara, eu amo xícara e pires. Eu estou ficando velha, né, gente? Mas não, não é não, eu ensinei meus filhos, eu não tinha mesa, eu fiz uma mesa com uma tábua, botei uns, uns, uns caixotezinhos, e botei todo mundo sentado, vamos sentar na mesa. E hoje, o meu sonho era ter uma mesa, eu contei isso uma vez, e a irmã mandou no direct para mim, irmã, você já comprou a mesa? E eu hoje, tenho a minha mesa, tenho o meu pires. Irmãos, você pode olhar para mim e dizer assim, irmã, você está feliz porque tem uma mesa? Irmã, você não sabe o meu sonho não, irmão. O teu sonho é teu sonho, meu sonho é meu sonho, meu sonho era a mesa. O teu sonho pode ser casar, encontrar um jovem de Deus, hora e meia, está difícil. Desculpa. Jesus é tremendo. Lá em casa tem cinco, quatro homens e a Sara. Coitado do garoto que um dia, fica isso registrado aqui no YouTube. não, é sério. Se um dia você pensar em galantear, porque lá em casa tem o tempo de galantear, guarda essa palavra, pesquise no Google. Você vai ter que passar por quatro homens e... Ah, para aí, vim aqui. Porque foi difícil. Ah, você vai criar seu filho, ele vai formar, vai chegar um bonito, uma bonita lá que não tem estudo. Boa noite. Vim aqui falar com a sua filha. Ah, e se der boa noite. Não, qual o seu nome? O que você faz da vida? Seus filhos são bênção. Não diga que ninguém diga que não é bênção. Mesmo que ele dê trabalho, ele é bênção. Seu filho é bênção, sua família é bênção. Pode passar a luta que for, ele é bênção. Quando meu filho começou com curiosidade de querer conhecer um pouquinho do mundo, que ele só botou um pé, porque eu arrastei. Bora, volta. Falei, você nunca mais se atreva que eu dou na sua. Você está achando? Tem algum cearense aqui? Mentira, que é só eu. Gente, Deus, o que houve com São Paulo? São Paulo tem tanta gente, né, japonês. Por favor, Deus, me deixou sozinha. Amém. Mas eu sei que Deus, na próxima vez que me trouxer aqui, vai ter um cearense aqui pra me dizer. Hoje vem eu, irmão. E assim, Deus fez com a minha vida. Está fazendo. Gente, eu pegava seis condução, eu pegava um trem, pastor, acho que a gente até passou do tempo. Mas, não, calma. A gente, eu pegava o trem e ficava naquele negócio. olhava pra janela, ficava brigando, falando, Deus, olha pra mim, eu nasci com o olho azul. Jesus, eu tenho força de leão pra trabalhar, mas eu quero sair daqui, aqui não é meu lugar. Tu vai me tirar daqui, um dia, hoje é um ano de avião. Quem dá glória aí? Gente, é um ano de avião, ô! Aplausos a Jesus! Aplausos! A primeira vez que eu andei de avião, eu quase morri e a Sarah rindo da minha cara. E eu falava, Deus, por favor, não, Senhor, hoje não, Senhor, eu quero ir pro céu agora, não, Senhor, eu quero ser vó, igual o pastor Evô. Falei, Deus, segura a minha vida. Do lado da minha cadeira, você está, uma das dançarinas da... A menina é muito famosa, mas eu não estava nem aí para falar porque eu estava mais com medo de morrer do que qualquer famosa na terra. A Sarah ria e eu... Sarah, mãe, eu, minha filha... Não, vou contar. Minha filha, por favor. Isso aqui, como é que é? E conforme balançava, e ela... Fica assim, não, irmã, ô, tia. Começou a me chamar de tia porque todo mundo me chama de tia. Não sei porquê, eu estou tão jovem. Ai, tá. Eu falei, estou com medo, minha filha. Ela não é assim mesmo. Depois passa. Isso não cai, não. Isso aqui voa fácil. Vai ter... Eu também não entendo, mas eu já estou acostumada. Falei, ah, Sarah, mãe, ela é famosa. Para tentar me acalmar, eu falei, eu quero lá saber. Eu estava, era com medo de morrer. Você com medo de morrer, você não quer saber de ninguém, você só quer Jesus. Irmãos, Deus me tirou do trem, da van e do ônibus e me botou dentro de carro com motorista e dentro de avião e me deu xícara e me deu mesa e me deu casa e Deus é fiel. Deus é fiel. A maior vitória que eu tenho e que você possa ter não são as bênçãos materiais, porque essas são passageiras. A maior vitória que você pode ter é morar no céu. Essa que você tem que lutar. Você tem que permanecer aqui dentro, firme, com o seu irmão, dando a mão, se apresentando como soldado. Pastor, eu estou aqui. Se o senhor precisar, eu sei fazer um cafezinho que é uma bênção. já encanta, já se apresente como soldado na obra, no reclame. Quer dizer para vocês que já tem as suas bênçãos. A maior vitória que vocês têm aqui é a sua família. Eu poderia estar aqui hoje e não ter muita coisa para contar, mas eu digo para a Sara, Sara, antes de Deus levar a gente na Record e apresentar para o Brasil inteiro que a gente estava lá, primeiro você é cercado por uma nuvem de testemunho porque se eu subir nesse altar que é santo e eu falar uma coisa que não for verdade, amanhã vai ter alguém dizendo ali, ai a mãe da Sara não falou a verdade, mas maior que tudo que foi mostrado, a minha casa simples, tudo, foi a minha conduta com Deus. Foi o meu testemunho como mãe de cinco crianças. Gente, quando eu falo cinco crianças todo mundo faz ó, eu vou falar, eu tenho cinco filhos e vocês falam ó, eu tenho cinco filhos, igreja? Ó, eu sou a única que tem cinco filhos aqui, gente, não, né? Por favor, pelo menos isso. Mas assim, todo mundo falava, eu não tinha nome, hoje eu tenho, a tia Mônica, mas todo mundo me chamava, lá via aquela senhora com aquelas crianças, lá vai a turma da Mônica. Cara, isso é demais, né? Se eu ainda ganhasse alguma coisa com isso, hoje eu passei no aeroporto, Sara, tem um coelho da Mônica ali, olha que lindo, cento e poucos reais, a Sara, tá louca, isso é o devorador, vamos embora. aí eu era chamada assim, meus filhos não tinham nome, aí hoje, turma da Mônica é demais, sabe? E hoje, essas mesmas pessoas falam, quem diria, né Mônica? Olha o que Deus fez na sua vida. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês rapidinho e finalizando, finalizando, que a Sara tava aqui e o pastor tá olhando e já não tá mais sorrindo, quando o pastor pede sorrindo, é porque já passou um tempo. Eu falei pra Deus, Senhor, eu vou pintar o cabelo e quero ficar loira igual ela ali. Pra mim, chegar nas igrejas é toda chique, eu acho que toda loira é chique. Eu falei, Deus, aí Deus fala pra mim, fica como tu tá mesmo, o importante é que eu te conheço, uns Deus chama pra ficar loira linda, outros Deus manda ficar assim mesmo. Olha, igreja, eu quero dizer pra vocês que é um privilégio estar aqui hoje, que eu tô muito feliz em conhecer cada um de vocês, mesmo o último que tá lá no banco, lá atrás. Isso, dá tchau pra mim. Amo vocês. Gente, os jovens me conhecem. Não, só que já vou, pastor para de vir. Muito obrigada por tudo, peço que vocês aplaudam o nome de Jesus porque ele merece. Deus abençoe e a Sarah vai louvar. Glória a Deus. Vamos, eu vou terminar aqui cantando. Posso passar? Amém. Queria que vocês se colocassem de pé com permissão do pastor. todos os dias, tentaram me fazer desagredita. Quando sonhava com o que poderia acontecer. Tuas promessas sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim tentaram me fazer desagredita. Mas tua voz me diz, mas tua voz me diz, filho, confia, só faço acreditar. Eu acredito que Deus abençoe. Eu acredito que teus melhores virão. Tuas promessas se cumprirão. Eu acredito em ti, Deus. Eu acredito em ti, Deus. Eu acredito em ti, Deus. E todos os dias, tanto sonhava com o que poderia acontecer. Tuas promessas eu sempre guardava e eram o que me fazia crer. As lutas contra mim Tentaram me fazer desacreditar Mas sua voz me diz Filho, confia, só mostra credibilidade E acredito que dias melhores virão Que tuas promedas te cumprirão Eu acredito em ti, eu E acredito que tudo pode mudar Que tua vontade te cumprirão Acredito em ti Coloque a mão sobre o seu coração Tudo pode passar, tudo pode acabar Mas o que Deus te prometeu Se cumprirão, eu sei Tudo pode passar, tudo pode acabar Mas suas promessas se cumprirão, eu sei Tudo pode passar, tudo pode acabar Mas suas promessas se cumprirão, eu sei Tudo pode passar, tudo pode acabar Mas suas promessas se cumprirão, eu não sei E acredito que dias melhores virão Que tuas promessas se cumprirão, eu não sei Eu acredito que tuas promessas se cumprirão, eu não sei Eu acredito que tuas promessas se cumprirão, eu não sei E acredito que tuas promessas se cumprirão, eu não sei Eu acredito em ti Eu acredito em ti Em ti, Deus Glória a Deus Você foi abençoado? Eu quero terminar só com algumas coisas que eu acho muito importantes A Mônica, né? Essa menina jovem, Mônica Que falou da turma da Mônica Alguém pode olhar pra ela, como ela mesmo comentou Quem te viu, quem te vê O que Deus fez na sua vida Mas uma coisa ela pode falar Ela pode dizer Foi Deus quem fez Mas quem creu fui eu Quem permaneceu fui eu Quem não desistiu fui eu Dá tempo pra você entender, meu irmão? Às vezes a gente tem sonhos E sonhar é uma coisa maravilhosa Lá em Gênesis diz assim E disse Deus Haja Mas só aconteceu porque Deus sonhou Estava na mente de Deus E disse haja E surgiu E o texto diz que Deus viu que tudo que ele fez era bom Estava aqui na mente Haja luz Haja luz E houve luz Se tivesse alguém perguntaria O que que é luz? O que que é luz? O que que é trevas? O que que é mar? Estava tudo na mente de Deus Ele disse haja Houve Por isso que Deus gosta de gente que sonha Tem gente que não tem esse Esse prazer de sonhar Se conforma Tem dois personagens na Bíblia Que eu acho tremendo O som aí fora tá alto E o retorno tá baixo Você tava falando do retorno Tá bem baixo aqui Mas tem dois personagens na Bíblia Que eu acho tremendo Um Pedro Que negou a Jesus Mas não perdeu A sua esperança Chorou amargamente Outro personagem Judas Que Traiu também a Jesus Mas não aguentou a pressão E se enforcou Tem gente que não aguenta a pressão E não sabe o que vai perder ao longo do tempo Uma moça que se suicida no sexo Um rapaz que se suicida Nas suas atitudes Está vivendo o momento Mas não sabe o que está perdendo Lá na frente Nós estávamos conversando ali em cima A gente falava Ela contava a história Ela podia lá atrás Ter se perdido Mas ela simplesmente creu Creu no que? Perguntei eu só isso Creu Creu Chorou Os filhos perguntando Por que? Ah, quantas vezes eu fiz essa pergunta pra Deus Por que? Por que a gente tem que passar por essa dificuldade? Por que os outros podem viver bem A gente não? Mas como é bom perseverar Como é bom ficar firme Por isso que ela começou dizendo Buscar em primeiro lugar o reino Quando? Quando? Hoje Amanhã Depois E sonho Sonho Eu tinha 16 anos Nós estamos no acampamento Minha mãe estava dirigindo E mandou me pegar Uma caixinha de promessa Eu peguei O meu versículo Lá estava escrito Pede e me te darei as nações por herança E os confins da terra Por tua possessão Eu peguei aquele versículo E disse Isso aqui é meu É meu Eu quero isso Senhor Eu quero Pregar o teu evangelho Em muitas nações Eu quero Eu quero isso Mandou devolver os versículos O versículo Eu não devolvi Isso aqui é meu Meu Porque Deus não tem problema Em cumprir O propósito dele Deus não tem problema Em realizar sonhos Tem sonhos Que são sonhos de Deus Para tua vida Mas tem sonhos Que são seus Deus não tem problema Agora Se você se mistura Se você se perde Se você se corrompe Se você se suicida Cai de cabeça Naquilo que não serve para nada É um suicídio Nesta noite Foi um prazer conhecer a Sara A mãe dela, a Mônica Foi um prazer Gostoso ouvir o testemunho E contra fatos no argumento Nós estamos brincando Sobre isso Quando a gente conta Uma história Ela é a mesma Hoje Daqui a 20 anos É a mesma história Louvado seja o nome do Senhor É um prazer Mas Deus está Mexendo nisso Na nossa vida Onde o pastor disse O Igor Falou sobre O camarada Ele quer ser Do povo de Deus Vivendo como O babilônico Ele quer viver Ele quer ser Do povo de Deus Fazendo negócios Como os babilônicos Ele quer ser Povo de Deus Mas quer namorar Como os babilônicos Não tem jeito Vai dar tudo errado Você É povo De Deus E você Foi salvo Para vencer Nele Nós somos Mais Do que vencedores Vencer Vencer Ser bem sucedido Ocupar lugares Que o mundo tem ocupado Que o ímpio tem ocupado Mas Deus tem te levantado Para fazer diferença Para estar nesses lugares Levantando o nome dele Por isso Se o diabo tem tentado Levar você ao suicídio Porque fica traindo você Vem pra cá Vem pra cá Diga não Talvez amanhã Alguém vai dizer pra você Quem te viu Quem te vê Você vai dizer Foi Jesus Mas eu criei Eu não desisti Eu fiquei firme Por isso Que Deus me levou Para lugares Que eu nunca imaginei chegar Amém Eu queria orar com você Talvez Tenha passado Em momentos de lutas Tão grandes Tentações Meu irmão Não cede não Fica firme Talvez Você está desanimado Parece que não tem mais um Um norte Não tem um amanhã Mentira do inferno Quem crê no Senhor Sempre tem uma nova história Para contar Quem confia nesse Deus Pode dizer com todas as letras Ainda vou viver Os melhores anos Da minha vida Ah você não sabe O que Deus pode fazer Na sua vida Filho Amém Queria que você Fechasse seus olhos Quero orar com você Você que deseja Põe a mão No seu coração Você que quer dizer Deus Sou eu Sou eu Eu Quero renovar a minha vida Com o Senhor Eu preciso De ti Pai Aqui estão Aqueles que são Chamados pelo teu nome Aqui estão Pai Jovens Adolescentes Senhores Senhoras Alguns Oh Deus Que parece que já Perderam a oportunidade De sonhar Mas nesta noite Senhor Nós estamos sendo Motivados Desafiados Senhor Estende as tuas mãos Oh Pai Estende as tuas mãos Por favor Senhor Que haja milagres Restaura Senhor O coração Abatido O desanimado Aquele que está sendo Oh Pai Provocado pelo mundo Pelo inferno Senhor Oh Deus Amado Que possam Despertar Oh Deus Isso é suicídio Isso é suicídio O mundo Senhor Não tem nada Para oferecer É suicídio Parece bonito Parece gostoso Mas é morte Oh Deus Amado Aqui está o teu povo Que possam dizer Daqui a um tempo Deus fez o milagre Mas eu acreditei No milagre Eu não Desisti do milagre Eu sonhei Eu falei Com Deus Que possam ver A tua glória Sobre suas vidas Nós te amamos Pai Repete uma oração Comigo Diga Senhor Jesus Forte Senhor Jesus Eu creio Eu creio E eu recebo E eu recebo A benção Do Senhor Sobre a minha vida Eu quero sonhar Eu quero buscar Ao Senhor Mas que a tua vontade Prevaleça Prevaleça Sobre a minha vida Porque eu sei Que o que o Senhor tem É melhor Do que os meus sonhos Eu te louvo Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Oh Deus Nós aplaudimos em teu nome Senhor Toda a honra e glória Nós oferecemos a ti Senhor Aleluia A benção É tua Em nome de Jesus Amém Olha pra quem está do seu lado E diz A benção é tua Amém